A madrugada rendeu, a treta pegou preço e é claro que eu vou te contar todos os detalhes em ordem cronológica agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da Fazenda 14 pra você. Pois muito que bem, meu anjo, agora cata este babado. Ontem à noite aconteceu um joguinho que não era bem da discórdia, mas tava valendo 10 mil e só pra uma pessoa. Será que essa história rendeu? É claro que eu vou te contar os detalhes agora. Afinal de contas, você já sabe, né? Você me conhece? Eu sou Juliana Nogueira, eu junto todas as informações, coloco elas em ordem cronológica e te conto tim-tim por tim-tim. Se você quer saber quem disse o que, como a treta aconteceu, os desdobramentos e o desfecho, aqui é o seu lugar, tá? Se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, tá? Clica ali, ativa o sininho com todas as notificações que daí pronto, você não vai perder nada. E antes de conferir toda essa história, me dá seu apoio, vai? Clica em gostei porque ajuda demais o meu trabalho. Agora chega de enrolação, bora descobrir tudo o que aconteceu. Olha só. Pois muito que bem, ontem os peões jogaram uma brincadeira de mira e valia 10 mil reais. Depois do grupo A ter sido eliminado um a um, com o último peão ficando sendo o André, os peões Babi, Alex, Ruivinha e Kerline foram os últimos a ficar, tá? O Alex eliminou a Kerline, a Ruivinha eliminou o Alex e a Babi eliminou a Ruivinha. Assim, ela levou os 10 mil. Pois bem, as peões do grupo A estavam falando sobre a posição que o Thomas tomou no jogo. Depois da dinâmica do domingo, a Pétala disse Se eu sair, fiquem todos em paz. Eu vou sair com muita paz. Deixa comigo que lá fora eu faço um estrago. O mutirão vai ser pesado. Aí a Deolane respondeu Somos duas. Eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. A Pétala ainda disse que perdeu o tesão da competitividade, que não estava com um pingo de gana de vontade de jogar. Isso tudo elas conversaram ali na área externa, ali na parte da fogueira, tá? Sobre o Thomas, a Deolane ainda disse Não sei nem quem sai, se é o Thomas ou o Shai. São dois lixos. E a Bia respondeu Mas é bom que se o Thomas ou o Shai volta fazendeiro, um sai pela nossa visão, disse ela. Tá me dando nojo dele. Eu tô pegando o ranço já, disse a Bia sobre o Thomas. Covarde, mentiroso, falso. Tem coragem de fazer tudo por dinheiro. Deus me livre, que nojento, disse a Deolane sobre ele. Esconde as coisas, esquece, vai pro quarto dormir. Toda vez que começa a briga, ele pula fora. Aí a Moranguinho falou A mãe dele deve tá morta de vergonha, porque entrou ali com um discurso e tá fazendo o contrário. Entrou aqui com um discurso cristão que, meu Deus do céu, disse a Deolane. Na primeira semana, era orando, era cantando louvor todo dia. Você não escuta ele cantando um louvor. Agora, só falando não sei o que de maconha, saudade de não sei o que. Faz igual o Pelé. Assume, disse a Pétala. Pois bem. Depois, o Irã e o André estavam conversando sobre o jogo de cada um. E o Irã foi justificar pro André a escolha de se aliar ao grupo B. Enquanto o André se aliou no grupo A. A conversa aconteceu depois de uma dinâmica onde o Irã não conseguiu jogar contra o André. Essa dinâmica ali do domingo, tá? Eu não me arrependo, disse o André, sobre ter defendido o Irã. A nossa história vem antes e eu tenho certeza que vai adiante. A nossa, as pessoas que a gente conhece e a gente se adapta. Ou não, aqui, aí são outros 500. Aí o Irã começou a justificar a escolha dele de lado. Eu não tive essa atitude com o Vini, apesar de não concordar com algumas coisas que ele faz. E com o Luquinhas, apesar de não concordar com algumas atitudes dele. Foram os dois com quem eu sentei na festa e falei. Eu não gostaria de que vocês deixassem de falar comigo. Mesmo que por estratégia de grupo, vocês tenham que votar em mim. Aí o Irã falou sobre as escolhas que ele fez e disse. Depois que a Pétala e a Bia fizeram o que fizeram, eu falei. Eu não posso mais tomar partido. Porque até então eu era neutro como você. Eu era neutro. Você era neutro outro dia ainda. Aí ele falou. Naquele momento eu me senti atacado. Eu não concordo com o que aquele grupo tá fazendo. Eu, então, me assumi energeticamente. Os dois continuaram conversando. E aí o André finalmente falou, né? Eu tenho relação com as pessoas. Apesar de eles serem mais doidos, eu gosto também. Assim como eu não desgosto das outras pessoas. Mas ali tem uma galera que talvez o assunto, o papo, não tenha muito a ver comigo. Entendo, respeito, mas não é muito a minha parada. Eu não incentivo a guerra, a violência da comemoração. Eu tento apaziguar. Mas não existe só esse lado. Eu acabo me relacionando com a outra parte que me compete. Que faz sentido. E essas coisas. Os caminhos foram fazendo com que eu fosse mais pra um lado. E você fosse mais pro outro. Pois bem. Já numa conversa na cozinha da sede, a galera do grupo A tava desenhando o cenário perfeito pra próxima roça. Lucas, André e Moranguinho tavam falando sobre como montar a Berlinda na próxima terça-feira. Nesse cenário, seria melhor ir à Deolane. Imagina bater a Deolane, Alex e Chay, disse o Lucas. Esse ia ser o cenário perfeito, falou o André. Porque faz igual a Débora. A Débora é a maior do grupo B. A Deolane é a daqui, disse ele. O Alex não apareceu no jogo ainda. Ele, por mais que a gente não goste, a gente não sabe o pensamento do público, falou ao Moranguinho. Aí o Lucas continuou batendo na mesma tecla. A gente martelou uma parada muito séria dele, né? Sobre o Chay e a Moranguinho. Pra mim, a Deolane tinha que ir numa roça com a Débora e o Chay. Porque aí seria certeza que sairia um dos que a gente não quer que fique. Mas esse cenário, eu tô falando que é perfeito também. Dois deles contra um nosso. A gente junta e come no mutirão, disse o Lucas. É, aí o Lucas ainda continua falando e fala. A Débora não é legal martelar ela agora. E a Moranguinho concordou, tá? A Débora só vai ser legal martelar ela na frente, numa roça, sobre ela e a Deolane. E a Moranguinho concorda. A gente tem que ir comendo pelas beiradas. Pois bem, foi nessa madrugada que aconteceu algo terrível. E fica aí o alerta de gatilho. Pelo que parece, o Thomas entrou no quarto tentando tomar vários medicamentos de uma vez só. E foi impedido pela Ruivinha e pela Débora. E segundo a Deolane, ele também tava tentando cortar os pulsos. Na sala, ela falou. O Thomas tá querendo atentar contra a própria vida. Tá alguma coisa da Ruivinha. O Thomas quer cortar os pulsos. Ai, quem quer se matar, se mata. Quem quer se matar mesmo, se mata. E a Bia, é sério isso? Por que não pede pra sair? Pronto. Bom, o André fica super preocupado e vai lá tentar ver o que tá acontecendo, tá? E aí, o Thomas realmente tentou se dopar com os medicamentos. Porque o Pelé mostrou os remédios pra Babi na pia. E disse que o Thomas tentou tomar mais de sete remédios de uma só vez. A câmera cortou logo em seguida. E ficou mais de uma hora fora do ar. Acontece que antes disso, numa conversa com o Babi e com o Alex, ele disse que se não saísse na roça na quinta-feira, ele ia começar a fazer esse tipo de coisa. pra sair logo do programa, pra, né, não ser expulso, ou pra ele não perder os direitos que ele tem lá, né, por questão de multa e tudo mais. Aí, minha gente, ou eles ficaram mais de uma hora fora, e depois, quando as câmeras voltam, a gente pode ver os peões saindo da sede. Então, todo mundo pensa que provavelmente rolou um atendimento médico, então pediram pra ele sair. E por volta da uma da manhã, mais de uma hora depois, as câmeras voltaram, com o Irã conversando sobre doces escondidos ao longo da semana com o Tiago. Só que a câmera principal tava exibindo a área externa. Já a câmera da cozinha tava mostrando alguns dos peões, mas completamente sem som. Quando a câmera principal volta, volta com o André contando sobre as fotos, né, e os fatos dele e tudo mais, sobre a sua carreira musical. Então, o Thomas toma essa atitude desesperada, deixa todo mundo em choque, a internet fica enlouquecida, tentando entender o que tá acontecendo. E a Solange Gomes, que participou da temporada passada, ela disse que os remédios que são disponibilizados, que eles podem pegar, sim, em grande quantidade, são remédios pra dor, são remédios, não são remédios controlados. Mas as pessoas levantaram que até remédios controlados, né, em grandes quantidades, pode, né, fazer mal pra pessoa, enfim, pode ter alguma consequência. Foi bem tenso, foi uma atitude desesperada, que deixou todo mundo em choque e fez um grande alerta pra Record e como eles devem, então, né, entender sobre isso. A gente não tem a certeza de que ele recebeu algum atendimento, mas muito provavelmente ele recebeu sim, e a internet pede pra que ele, né, tenha recebido também um atendimento psicológico a respeito de toda essa situação. No meio da madrugada também, o Tiago tocou o sino pra falar alguma coisa com a produção, mas ele não pediu pra sair, tá? Pois muito que bem. Aí, minha gente, a Deolane pediu pra Bia ir chamar o Tiago, porque ele tinha tocado o sino lá embaixo e tal, mas parece que foi só pra falar com a produção, e aí toca a baia. Só que quando toca a baia, não era possível ver o Thomas, então, mesmo quando as câmeras voltam, a gente não consegue enxergar onde ele tá, só dava pra ver o Alex e o Tiago e o Lucas em um primeiro momento. Depois de um tempo, foi possível ver o Thomas saindo do closet com a roupinha da baia, tranquilo e calmo, se arrumando e tal. Só que daí, a Deolane não perdoou o menino e deu uma indireta daquelas, que pegou muito mal pra ele. Ela xingou o Thomas e disse que ele se faz de vítima pra sensibilizar o público. Ela falou o seguinte, vazou ruim, quebra? Quebra nada. E ele tá falando comigo? E ela é contigo mesmo. Depois, ela contou isso pras pessoas ainda. Eu falei, vazou ruim, quebra? Quebra nada. Chamei mesmo de mentiroso, falso e ardiloso. Ele é um sonso. Aí, o Vini, eu tenho raiva de homem cagão. Aí, a Deolane, ele dá uma de sonso pro povo ter dó. Se faz de vítima. E eu odeio quem se faz de vítima. Que moleque desgraçado, nojento. Depois, então, toca a baia, os meninos se organizam e o Thomas tava conversando com o Tiago sobre o que eles podem fazer pra deixar o clima mais leve. Aí, o Thomas disse, vamos tentar jogar mais, tá ligado? O clima tá muito pesado. Vamos deixar um pouco de lado essas brigas, essas provocações, esses xingamentos. E o Lucas, mas eu não provoco. E o Thomas, todo mundo provoca. Até eu faço um pouco, mas tá muito pesado. Nisso, o Thomas disse que pretende conversar com todo mundo na casa pra diminuir essas brigas de necessárias. Só que o Lucas falou que não quer ser provocado. E aí, ele falou sobre a Débora. Eu só não quero que me provoquem, porque eu não provoco ninguém. Eu nem cito mais a Débora. Mas aconteceu com você e eu acho uma parada. A gente vai lá e diz, não faz isso. Aí, ela coloca a culpa em nós. No fundo, no fundo, você sabe que não é. Ela joga todo o peso em cima do bagulho na gente, como se fôssemos responsáveis por tudo que tá acontecendo. E é uma parada que não gosto. Daí, né, o Thomas conta sobre esse lance da Deolane. Saindo do closet, tem dito que o vaso ruim não quebra. E aí, o Thomas tá vendo como é? O vaso ruim não quebra. E eu, por quê? E ela, porque você é falso, mentiroso e ardiloso. Em outro momento, o Thomas chorou, falando pro Lucas que o desejo dele é ir pra roça pelo resta 1. E o meu medo hoje, do fundo do meu coração, é eu ir pra roça e não sair. Bom, já na casa, a Deolane criticava o Grupo B. Eles não jogam e nem vivem a vida da fazenda. Eles articulam mentiras pra manobrar o público lá fora e isso é muito chato. Eles mentem e fica chata a discussão. Não tem um embate legal. Nisso, ela xinga novamente o Thomas e diz que ele se faz de vítima, né? Pra sensibilizar o público. Dizendo que ele se faz de sonso, que faz pra ter dó. Daí, a Bia comentou sobre essa fala da Deolane pro Thomas. Deu risada. E o Vini disse que agora vão criar a história de que o Grupo A fez uma pessoa tentar contra a própria vida. E a Deolane. É, tive que ser horrível agora. Tô com ânsia, de vômito e dor de cabeça. E a Bia viu que ela falou pro Thomas. Ele foi abrir a porta e ela vazou ruim, não quebra. E ele perguntou por quê. E ela, porque você é fingido e sonso. E o Vini, ele deu uma sorte de estar na baia, boçal. E a Bia, engraçado que as pessoas só fazem isso porque estão em risco. E o Vini, as pessoas vão ficar falando que uma pessoa tentando isso por causa do Grupo A. Aí, a Deolane disse que o pessoal do Grupo A, o pessoal do outro grupo, tem uma inveja dela. Eles têm uma inveja tão pesada em cima de mim. PQP. Eu não queria aceitar isso pra não parecer arrogante. Mas a Moranguinho teve uma conversa comigo e disse que isso é nítido. Bom, foi durante a madrugada ainda que foi possível ver a Débora tentando ouvir e interagir com o pessoal da produção pelos espelhos. Esquisito. Pois bem, daqui a pouco eu tô de volta com mais vídeo, tá? Babado, né? Bom, essas histórias prometem render muito ainda mais amanhã que é dia de formação de roça. O jogo tá toda e eu tô de olho. E é claro que eu vou te contar sempre tudo isso e muito mais aqui no Já Contei. Te espero daqui a pouco, meio-dia, com outro vídeo, tá? Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho